Olá pessoal, hoje não é uma aula, é só para fazer um gabarito das questões das aulas anteriores, da 3 a aula 7. O pessoal pediu, né? Na aula 3 nós falávamos sobre graus de liberdade e classificação do mecanismo, né? E a gente perguntou qual seria o mecanismo mais simples para trabalhar com 2 graus de liberdade. Bom, fazendo a conta, o mecanismo tem 2 graus de liberdade e como 2 graus é par, o mecanismo tem que ter um número ímpar de elos. Então, pode ser 1, 3, 5, 7, 9, para aí vai. Para um elo, fazendo a conta, né? L menos 3 menos M, que essa é a fórmula básica, vai dar menos 4, porque 1 menos 3 menos 2 vai dar menos 4, não é possível criar um dispositivo com menos 4 peças, né? Não tem como, as peças tem que ser números naturais inteiros, positivos. Sendo o elo igual a 3, vamos ter menos 2, pelo mesmo motivo não vai dar certo. Para 5, fazendo a conta aqui, dá 0. Então, o número de elos terciários, quartenários, pentagonais e hexagonais é 0. Assim, T, Q, P e E são 0. Portanto, teremos só B, então, teremos que ter 5 elos binários. Então, o mecanismo mais simples possível é criar um mecanismo com 5 elos binários. Outro exercício, agora na aula 4, vamos estudar esse mecanismo aqui, que é a porta do bagageiro dos aviões, né? A gente pode simplificar ele fazendo o modelo cinemático dessa maneira aqui, ou seja, tirando todos esses detalhes que atrapalham a visão e deixando dessa maneira aqui. E pegando os comprimentos, né? Calculando os comprimentos, usando aqui as dimensões que ele deu, né? Usando o teorema de Pitágoras, temos, então, calculando os comprimentos L1, 190, L2, 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 L3, 2, 3, 2, 9, 9, L3, novamente Pitágoras, 2, 3, 9, 4, L4. Utilizando a classificação, né? S vezes L, comparando com P vezes Q, onde S é o menor, é elo, que é esse daqui de 190, maior é o L3, 2, 3, 2, 9, e a multiplicação dos outros dois. Comparando, é o mecanismo classe 2, ou seja, o mecanismo que não consegue nenhum elemento fazer 3 giros. Olhando lá na tabela, como esse elemento aqui, a gente pode pensar ali como motor, ou esse aqui como motor, esse aqui obviamente é o Terra, porque ele está preso no avião. Então, ou esse ou esse é o motor. Então, esse daqui que é a tampa, vai ser o de ligação. Então, colocando o 2 como motor e usando a tabela do livro, do Bacca, a gente vai chegar a ele que ele é um SS3, é um SS3, tá ok? Vamos lá, agora que é a bomba de óleo do petróleo, né? A mesma coisa, ela tem 1 grau de liberdade, são 4 elos, 4 juntas com 1 grau de liberdade, nenhuma junta com 2 graus de liberdade. Calculando aqui o comprimento dos elos, né? O L1 dá 2.024, o L2 dá 3.027, o L3 dá 2.032, o L4 dá 1.032. Como esse pequenininho, o 2 aqui é a bomba, né? Ele tem 357, ele é menor. O maior é o elo de 2.032, os outros dois multiplicados, fazendo o cálculo, é o mecanismo classe 1. Tanto é que é verdade, porque a bomba aqui gira completamente para fazer a coisa funcionar. Então, o elo 2, que é esse daqui, é o motor, e colocando, buscando lá na tabela, é um GMSS, tá ok? Na tabela do Bacca. Continuando o outro exemplo, né? Temos aqui um dispositivozinho. É a mesma coisa, 4 elos, 1 grau de liberdade, 4 juntas com 1 grau de liberdade. O mecanismo todo tem 1 grau de liberdade. Pegando os comprimentos dele, está aqui. O menor é o 108, o maior é o 174. Produtos dois, comparando, é o mecanismo classe 2, ou seja, ele não consegue dar uma volta completa. E fazendo o mecanismo, o 1, que seria o que liga esse ponto. Ai, esse ponto, esse ponto como terra, que obviamente é o único que é terra, né? Seria de, aqui nós temos 2, 3, 4, o 1 tem que estar ligando isso aqui. Então, ele seria o mecanismo SS1, tá ok? Na tabela do Bacca. O último exercício, né? Pegando as dimensões, 162, 40, 96 e 122. O menor é 40, o maior é 162, produto dos outros dois, é o mecanismo classe 1. Ou seja, essa parte que consegue dar um giro completo em torno de si mesma. Fazendo o elo 2. Esse daqui, como é o motor, né? Geralmente, esse tipo de ligação aqui é o motor. Temos a tabela da classificação GMSS também. Tá? Óbvio que se você definir alguma coisa diferente aqui, Ah, você definiu que isso aqui é o motor e isso daqui é o... É a manivela que está rodando alguma coisa. Aí pode mudar a classificação, mas... Basicamente, vai depender dos mecanismos que está fazendo. Esse exercício aqui. Ele está girando no sentido horário, tá? E movimenta aqui. Aqui nós vemos que a linha é A. Então, a linha, ligando esses pontos aqui e pra cá. Nós queremos saber o quanto esse ponto vermelho balança de lá pra cá. Quando ele está pra cá, o ponto está pra cá. Está nessa direção. Quando ele está na direita, ele está na esquerda. Quando o círculo puxa pra cá, ele vai estar na esquerda. Então, vamos ver quanto ele se movimenta entre esses dois extremos. Esse ponto e esse ponto. Como é que nós vamos resolver esse problema? Fazemos uma linha e traçamos aqui o círculo, tá? A gente sabe que ele tem 20 de raio. Então, nós traçamos aqui um círculo 20 de raio e marcamos depois a distância de 100, que é esse comprimento aqui. Então, a gente pega o compasso, põe a ponta seca aqui e gira 40. Por que 40? Porque é esse tamanho aqui, tá? Girou 40. Põe o compasso na ponta seca aqui, no centro do círculo, gira com 110. Por quê? Porque essa distância aqui é 110. Com isso, nós achamos o ponto em que ele pivota. Ligando esse ponto a esse daqui com 40, já sabe, mais os 50 que faltavam, né? Temos aqui o ponto A2. Agora nós podemos achar... Vamos chamar esse outro ponto aqui de B2, tá? Agora nós podemos achar o B1. Como é que nós fazemos isso? Colocamos o compasso na ponta seca do compasso aqui, abrimos com 40 e giramos. E da mesma maneira, a gente coloca a ponta do compasso aqui, abre com 100, porque nesse momento nós queremos saber o que acontece quando ele está nesse ponto ou nesse ponto extremo e giramos com 100, tá? Aqui. Achamos dois pontos. Alguns mecanismos, se você gira no sentido horário, ele vai estar aqui, no sentido horário aqui, tá? Ou depende da forma de que você montar. Vamos usar esse ponto aqui como referência. E vamos ligar esse ponto aqui. Aqui e aqui são 40. Então, completando os outros 50, está aqui. Então, achamos o A3. Então, se você pegar e medir direitinho, esse ponto até esse ponto é 53 milímetros, tá ok? Obviamente, com o método gráfico, tem uma precisão. Então, é assim que resolve esse probleminha aqui. Tá? Próximo problema. Vamos analisar, fazer aquele dispositivo, né? Um mecanismo de 40, com terra 100, motor 50, o seguidor 70 e o saída 90 e com ângulo de 30, calcular entre os 70 e 90, calcular entre os 90 e os 100, qual é o ângulo que dá. Então, vamos desenhar lá. Uma reta de 100, sobe 50 com ângulo de 30, põe a ponta seca do compasso aqui, abre ela com 70, 70, a outra ponta, a ponta seca aqui, abre com 90, tá aqui. Nós queremos a parte de baixo, né? Tem outra lá em cima, mas não é o que nós queremos, é aquele embaixo. Liga ele até aqui, liga esse até aqui, tá aí o nosso mecanismo. Se medir esse ângulo aqui, é aproximadamente 27 graus. Tá resolvido. Tá ok? Bom, qual é a vantagem do método geométrico? Vantagem é simples, você vê como nós resolvemos escolher uma relativamente rápida. Se vocês olharem na última aula, o trabalho que dá para fazer isso da maneira algébrica, né? Demora uma vida de conta. Desvantagem, é impreciso. Quando eu falei que aqui tem mais ou menos 27, é verdade, pode, dependendo da precisão que você faz, pode estar com 28, 26, depende da precisão aí, tá? O método geométrico tem sempre uma imprecisão devido à espessura da linha, devido a vários fatores, até a licidade de papel, várias coisas, mas a espessura da linha é o principal prejudicador, tá ok? Qual é a vantagem, tem outra vantagem de tudo aí? Bom, ele é simples e rápido, vocês viram que nós fizemos os exercícios em questão de segundos, permite visualizar a expulsão do mecanismo, né? Você consegue ver, fisicamente você consegue olhar e ver como é que está o mecanismo, né? Naquele método algébrico você saberia um monte de equações e dificilmente você estaria enxergando o dispositivo. E aí, precisar, é um grande problema. O método algébrico, a vantagem é precisa, se você usar a calculadora lá, e dependência pode colocar décimos e milésimos de grau, se é que isso não serve para alguma coisa. E permite também, mais tarde, a gente calcular a velocidade e a aceleração. Então, se você tem as equações do espaço, você deriva as funções de aceleração e velocidade, tá? E o problema do algébrico é o que eu já falei, né? Você é muito trabalhoso e dificulta você ver a visão do mecanismo. É claro, isso aqui é subjetivo. Se você ver o Caritá, pode ser que o Caritá seja exatamente o contrário, porque o Caritá é professor de matemática e eu sou professor de desenho. De repente, o Caritá acha muito mais fácil fazer os cálculos que o desenho, tá? Mas, de qualquer maneira, o desenho sempre vai perder na precisão. E o de cálculos sempre vai perder na visibilidade. Então, é um pouco subjetivo. Tá ok? Bom, basicamente era isso daí. Vocês tinham pedido esse gabaritinho para mim. Pode ter alguma imprecisão ou erro. Vocês me avisam se tiver, eu corrijo. Ou se tiver uma solução diferente, mais legal que a minha, eu acho muito bom. E era isso aí, moçada. Tchau!